qual o objetivo russo invadir a Moldava? Se os russos tentarem um desembarque no aeroporto de Kishinau isso seria indicativo de que podem pensar em estabelecer uma ponte aérea em relação a Odessa. Se você olhar o mapa os russos pra chegar a Odessa eles podem tentar ultrapassar Mikulaiv o que parece que é bastante difícil porque os ucranianos têm uma linha de defesa bastante importante ali ou eles podem tentar chegar, gente eles podem tentar chegar pela Transnistria e houve toda essa movimentação ontem ucranianos falando na Europa no Conselho Europeu de que teriam alertado agências de inteligência ocidentais e ucranianas do governo da Moldávia que os russos estão preparando um desembarque ali os russos estariam preparando um desembarque aéreo ali tá a Moldávia não tem exército a grande realidade vocês querem saber a realidade? a Moldávia não tem condição nenhuma de se defender se houver incursão russa contra a Moldávia a Moldávia cai em horas isso aqui é um ponto que eu aposto atestar para os senhores é um país de 2 milhões e 600 mil habitantes não tem exército não tem polícia compatível não tem força armada não tem blindados cai em horas tá a proporção gente é mais ou menos a mesma você imaginar um ataque de divisões ucranianas bem trabalhar bem treinadas contra 1.500 soldados russos isolados 1.500 soldados russos isolados cairão agora eu não sei que tipo de reação a Rússia poderia ter com relação a queda do Transnister porque o governo do Putin entre ontem e hoje já revogou uma série de leis de legislação russa legislações russas que falavam sobre o reconhecimento da Moldávia como estado independente na condição de uma tratativa para estabelecer autonomia na Transnister então a Rússia parece também jogar muito pesado porque agora o que a Rússia diz é o seguinte nós não vamos reconhecer a independência da Moldávia com essa situação que a gente está vivendo então é muito grave olha é trending no Twitter aliás aproveitar o Ensejo e convidar vocês para que nos sigam no Twitter porque no Twitter nós temos uma atuação bastante importante e temos mandado sempre para vocês a real em relação aos fatos do mundo tá a real não tem nenhum tipo de notícia cujo direcionamento ou qualquer tipo de comprometimento não nos permita que nós falemos aí sobre o que é é a realidade dos fatos tá e nesse contexto gente eu quero dizer para vocês o seguinte que nós estamos vivendo um momento onde todos os analistas sérios importantes comprometidos qual que é o assunto agora? são dois um é a questão Moldávia barra Transnistria Moldávia barra Transnistria né que tem grandes estoques de armamento russo na Transnistria guardados por menos de 2 mil homens o outro assunto é o posicionamento da China talvez seja tão ou mais importante mas talvez não seja uma coisa tão iminente como a possibilidade de um ataque da Ucrânia a Transnistria não é ou um ataque da Rússia a Moldávia com o objetivo de conquistar a Odessa as coisas estão para acontecer eu vou colocar o mapinha de novo aqui porque muita gente chegou muita gente chegou mostrando para vocês um pouco dessa situação deixa eu tirar a faixa bom a área que está aí em rosinha mais vermelhinha é a Transnistria lugar que tem muito armamento russo e pouco soldado e está na fronteira com a Ucrânia pertinho pertinho aqui onde tem essa estrelinha aqui onde tem essa estrelinha acho que vocês estão vendo aqui eu estou tentando levar o cursor a ela aqui aqui é Kishinau capital da Moldávia onde existe um aeroporto que pode ser tomado pelos russos tá se os ucranianos chegarem aqui vou mostrar para vocês nesta área vermelha aqui isso aqui tudo é Ucrânia tá essa área vermelha aqui tem 1.500 a 2.000 soldados russos muito armamento russo população étnica russa teoricamente pelos acordos de Alma-Ata de 1991 é território da Moldávia mas na prática é administrado pelos russos os ucranianos vão conseguir desalojar os russos daqui isso aí não resta dúvida porque nós estamos tratando de 20 mil soldados contra 1.500 tá isso aí não resta a menor dúvida tá agora o que custa isso politicamente a implicação política disso pode ser muito grave nós podemos ter uma reação russa muito drástica se os ucranianos desalojarem aí a população étnica russa da transmista nós podemos ter uma uma reação fortíssima da Rússia que pode não apenas desembarcar militares no aeroporto de Kishinal por divisões aerotransportadas como pode eventualmente radicalizar no combate no ataque da infraestrutura ucraniana agora quero perguntar uma coisa para vocês enquanto vocês apreciam o mapa e se o ataque for do outro lado tá e se o ataque for do outro lado e se o ataque for da Romênia em direção a Moldávia não diria um ataque mas uma operação que vise a consolidação da presença de tropas romenas e dos Estados Unidos talvez britânicas na Moldávia eu acho que a Rússia não reagiria bem também eu vejo que a Rússia não reagiria bem também Antônio Lopes a ida do Biden à Ucrânia tem algo com essa nova provocação tem um significado a parte a probabilidade de que o governo dos Estados Unidos tenha avisado o governo russo da visita mas tem um significado político sim que claramente não é de tratativa de negociação e é de radicalização do conflito isso é um fato Paulo Gatti na verdade já está numa guerra na Europa a guerra a guerra está acontecendo a guerra na Europa está acontecendo está acontecendo é um é um é um proxy war é uma guerra grande tá é uma guerra grande obrigado Maria seja bem-vinda essa terceira guerra mundial por procuração ela é um um fato Leonardo agora a extensão disso nós vamos ver nas próximas horas sim Júnior César boa ótima excelente pergunta a Romênia faz parte da OTAN faz parte da OTAN só que evocar o artigo 5º da OTAN você pode evocar quando o país é atacado se a Romênia entrar na Moldávia então e as tropas da Romênia foram enfrentadas ali na Moldávia por russos eventualmente fica difícil de você evocar tecnicamente o artigo 5º tecnicamente tá tecnicamente tchau